Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Lili Cantanhete, conhecida como Lili Canta. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu dobro minhas roupas da minha filhinha, porque nós estamos aqui no outono e daqui a pouquinho vem o inverno. E para quem não sabe, né, gente, eu estou aqui na Suíça e esse país é friozinho, a Europa nesse período faz frio. E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para dobrar as roupas da minha filhinha, né, e deixando para vocês a dica, se vocês gostarem, deixe seu joinha. Mas, assim, cada um tem uma maneira de dobrar da forma que acha legal, né? Então, eu dobro essa forma, eu gostaria que vocês conferissem do jeito que eu faço. Então, um abraço para todo mundo, fiquem todos para o Pai do Céu. Então, gente, eu vou pegar esse casaquinho para mostrar para vocês, tá? Eu vou fechar aqui, né, eu já comecei a fechar, vou fechar e vou colocar ele assim, tá? Aí eu vou pegar essa parte, olha só, então, com essa parte aqui e essa parte aqui, ó, e vou fazer isso. E assim que eu vou fazer isso, eu vou pegar essa parte aqui, ó, com essa parte aqui que eu coloco o pescoço, eu vou envelopar. Então, ó, eu peguei aquela parte aqui que vocês entenderam, ó, de novo, eu peguei e dobrei as roupas, né, fiz isso, fiz isso. Aí eu vou pegar essa parte aqui, ó, aí eu vou pegar essa parte aqui e vou fazer isso. E essa parte eu vou envelopar, ó, colocar aqui dentro, ó, vai ficar assim, ó. Já tá pronto. Vou pegar o outro para vocês olharem, ó, outro casaquinho da minha filhinha e vou fechar. Fechei, né, tá fechadinho, ó, e vou fazer a mesma coisa. Mas eu vou pegar essa parte, ó, essa parte da manga eu vou colocar aqui, hoje eu vou virar, né, vou pegar essa outra manga, outra parte, e vou fazer isso. Porque ele tem muito volume. E vou pegar essa parte aqui, ó, ó, nessa parte, e vou pegar essa parte do capuz, né, e vou colocar aqui dentro. Ó. Fica assim, ó. Então, eu aproveito, né, o capuz, né, para colocar o casaquinho dentro, ó. E assim eu coloco dentro do guarda-roupa e economizo muito espaço. Vocês pensam assim, ah, mas será que dá para economizar espaço? Gente, economizam muito espaço. Porque elas são mais cheinhas, né? E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço com as calças. Ó, na calça, eu vou fazer isso. Eu vou pegar a calça e fazer isso, ó. Ó, estão vendo, né? Vou pegar essa aqui, essa parte aqui, vou fazer isso, ó. Uma, duas, né? E essa parte aqui, o que eu vou fazer? Eu vou girar para vocês olharem. Vou pegar, ó, vou pegar aqui, ó. Essa que eu fiz duas, vou botar aqui dentro, ó. Ó, como é que eu faço, ó. Ó. Vou pegar outra blusa para vocês olharem. Então, assim que eu faço aqui em casa. Ó. Vou pegar para vocês olharem como é que eu vou fazer com essa, tá? Fazer a mesma coisa, gente. Vou pegar, ó. Vou jogar ela para cá. Ó. E fazer isso. Depois eu faço a mesma coisa. E, ó. Ó. Ó, tenho outro casaco. Vou mostrar para vocês a mesma coisa, tá? Eu vou fechar. Vou ver aqui, ó. Desculpa que eu não tenho outro pé, tá bom? Então, fica difícil para eu mostrar para vocês os detalhes, ó. Esse também tem, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os outros. Coloco aqui. Ó. Coloca aqui para dentro, ó. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar essa parte aqui. Vou dobrar. E pegar essa parte do pescocinho, né? E botar aqui dentro, ó. Viu? No inverno, minha filha avisa o bode, né? Para vocês verem aqui, ó. O bode. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou mostrar para vocês como eu vou fazer. Eu vou pegar essa parte, né? Vou dobrar. Ó. Vou pegar essa aqui. Faça a mesma coisa com essa. Então, essa parte aqui, que sobrou, né? Eu não vou... Eu vou deixá-la solta. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa parte de cima e vou dobrar, ó. Um, dois, três. Ó. Aí, essa parte aqui que sobrou, eu faço assim. Pego essa. E essa aqui, ó. Eu vou fechar, ó. Agora, eu vou fazer esse aqui também. Tá vendo? Fica tudo bem fechadinho. Fica super prático. Ó. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço com a calcinha. Eu pego assim, ó. Eu giro. Põe esses meus três dedinhos e faço isso, ó. 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 Ficou assim, né? Aí, essa parte de baixo, gente, eu coloco aqui dentro. Ó. Ó. Mostra para vocês de novo. Assim que eu faço aqui em casa. É a forma que eu faço, tá, gente? Cada um faz uma forma diferente. É, por exemplo, aqui, ó. Calcinha. Minha filhinha. Eu pego aqui, meu dedo. Põe esses três dedos. Esses três dedos aqui. E faço isso, ó. Fica essa parte aqui, ó. Debaixo. Fica essa parte de baixo. Eu coloco aqui dentro. Ó. Agora, vou mostrar para vocês como é que eu faço com as meias. As meias, por exemplo, eu abro elas aqui, assim, ó. Eu abro elas assim. Ó. Abro e coloco, ó. Como fosse uma cruz. Vou mostrar para vocês. Aí, nisso que eu faço, faço um estilo uma cruz, ó. Né? Ou um X. Eu pego essa parte aqui. E coloco aqui dentro. Deixa eu mostrar aqui para vocês direitinho. Para ser um tripé difícil, né? De a gente mostrar. Aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Pego essa parte aqui. E essa parte aqui, ó. Que é aberto. Eu coloco aqui dentro. Ó. Como é que eu fui dentro. E essa parte, de novo. Ih, que é aberto. Eu pego essa parte. Que era de baixo, né? E fica assim, ó. Entendeu? Ó. Vou mostrar como eu faço o meu casaque, ó. Esse aqui não é tão leve, mas também não é tão pesado. Ele é o material que pode usar agora, né? Então, eu vou fechar. Fechei. Só que esse aqui não tem o capuz, ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar assim, né? Vou colocar essa parte da manha pra dentro, ó. E pegar a outra parte. Fazer isso, ó. Isso. Eu vou girar pra vocês olharem. Eu vou dobrar. Uma. Duas. Aí, eu vou abrir aqui, gente, ó. Duas, né? Aí, eu vou colocar aqui dentro, ó. Ó. Desculpa aí, gente, porque eu não tenho tripé pra mostrar pra vocês direitinho. Aí, eu vou fechar aqui, ó. Entendeu? Aí, eu fecho aqui. Então, aquela parte de baixo, eu coloco aqui dentro, ó. E o envelope também, ó. Então, fica bem organizadinho dentro do guarda-roupa. Fica bem prático, ó. E não sai. Vou mostrar outro pra vocês olharem. Vou pegar aqui um pantano. Mas eu fiz aqui de novo pra vocês olharem. Olha só. Isso aqui é um pantano da minha bebê. Você vai dobrar, né? Ó. Fazer isso. Vai pegar essa parte aqui do fundo. Ó. A parte aqui do fundo. Vou colocar aqui pra dentro, ó. E vai fazer isso, ó. Isso aqui. Depois que você faz isso, você pega essa parte aqui e faz isso aqui, ó. Coloca dentro, ó. Entendeu? Vou botar essa aqui na massinha. Ó. Vou pegar esse novo. Vou botar aqui pra dentro. Vou pegar essa aqui, ó. E pegar essa parte de baixo e coloca aqui dentro, ó. Gente, ó. Então, você vai pegar uma cueca. Não sei como é que eu faço com a cueca. Você faz o seguinte. Você pega essa com o seu dedinho e faz isso aqui, ó. Vai fazer isso aqui. Vai sobrar essa parte aqui. Você vai colocar aqui dentro, ó. A parte de baixo, ó. Você coloca só um pouquinho. Assim. E fica bem organizado. Agora, tem essa aqui, gente. Que minha filha usa em casa, né? Mas é um pinho de casa. Ela tem o... A parte do pescoço mais longo, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou mostrar pra vocês. Vocês fazem assim. Pega, né? Pega do normal. Não dobra normal, né? Como vocês já estão dando uma camiseta, uma camisa. E vai fazer o seguinte, ó. Essa parte aqui, ó. Você vai pegar essa parte de baixo. Você colocou as duas mangas assim, né? Uma. Duas. Ó. Ficou assim. Aí, você pegar essa parte do pescoço. Vai fazer isso, ó. 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 Isso aqui é pra usar em casa. Então, é bem velhinha. Só pra mostrar pra vocês, ó. Esse aqui também, ó. Vou mostrar pra vocês. Vocês vão pegar assim, ó. A meio. Né? Vai pegar essa parte aqui, do fundo. E colocar aqui, ó. E vou pegar essa parte, uma, duas. Bota aqui dentro. Ó. Ó. Esse aqui já é um casaquinho mais pesadinho. A mesma coisa vai fazer. Vou pegar pra dentro, ó. Fazer isso. Ó, gente. Vai pegar essa parte do quarto. E vai ficar assim, ó. 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 É essa aqui da minha filhinha. Que tem o pescoço mais comprido, né? Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar assim, vai abrir. Vai colocar as mangas pra dentro. E vai colocar as mangas pra dentro também. Vai ficar assim, ó. Essa aqui, você deixa aqui. Lindo. Você vai chegar aqui, ó. Fazer isso, ó. Um. Dois. Ó. Dois, né? Você vai pegar essa parte aqui. Vou colocar aqui dentro. Olha que interessante, ó. Como fica lindo. Ó. Então, isso aqui é bem legal. Porque não toma muito espaço dentro do guarda-roupa. Ó. E também não estica muito, né? A parte da gola aqui. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem todos com o papai do céu. E aí, senão. Tchau. 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 O que é isso?